Bem, meus amigos, faltam poucos dias, vamos dizer assim, para que o Corinthians finalmente resolva o que fazer se comprou teves ou não comprou teves. Essa é a grande verdade que existe aí por trás de toda essa, vamos dizer assim, essa negociação que teve início durante essa semana e que pode ter um final feliz ainda. Se fosse para dizer, hoje eu diria que existe 60% de possibilidade do Corinthians contratar o teves e 40% de possibilidade de não contratar. Ou pelo menos de não contratar agora. Mas pode ser que o teves no final do ano venha. É outra possibilidade que existe também. Afinal de contas, o jogador diz que não quer retornar para a Argentina, não quer retornar, aliás, não quer retornar, não quer deixar a Argentina para ir para a Inglaterra, se recusa a fazer isso por uma série de razões, a família não se deu bem em Manchester. Aliás, Manchester é uma cidade muito parecida com São Paulo, né? Aqui a única diferença é que São Paulo tem uma vida noturna muito grande. O São Paulo está mais para Buenos Aires do que para, vamos dizer assim, para, sei lá, para Chicago, né? No Estados Unidos. E tem outra coisa. São Paulo está uma hora e 50 minutos de Buenos Aires. Quer dizer, pega um aviãozinho, seja ele um jatinho, seja ele um avião normal, né, de carreira mesmo, e você está em Buenos Aires. Quer dizer, um cara que tem a grana que o Carlitos Teves tem, isso é simples. Então, o Teves, ele está realmente com a ideia fixa de voltar aqui para a América Latina, para a América do Sul, mais especificamente para o Brasil ou para a Argentina. Ele quer ficar junto com a família dele. Ele cansou do futebol. Ele deve estar com muito dinheiro, deve estar com muita, vamos dizer assim, muita grana guardada, porque o Teves é um cara esperto, né? O Teves não é esse bobo alegre, né, que fica gastando dinheiro, jogando fora com a mulherada e tal. Ele é um cara comedido, sabe guardar dinheiro. Ele tem bons, bons, vamos dizer assim, administradores junto com ele. E ele tem várias propriedades na Argentina, várias propriedades no mundo inteiro. Quer dizer, é um garoto que ficou rico. Em seis anos ele ficou milionário, não é verdade? Mais ou menos como ficou o Ronaldo e os grandes jogadores do futebol mundial. E o Teves, então, se dá o luxo de jogar onde ele quiser. E agora, ele cismou que quer o Corinthians. Então, é com isso que o Corinthians está contando. Mas isso tem um prazo. Vai até o dia 20 só. E nas próximas horas, no mais tardar domingo, tem que ter uma solução. E essa solução deve ser positiva. Agora, vejam bem. É provável, é provável que o Teves deve chegar agora, nesse meio do ano, para disputar o Brasileirão. Mas não está descartada a possibilidade de não ser desta vez e ser no final do ano também. Aqui entre nós, do jeito que o time está jogando, o Teves não faz muita falta. Hoje, né? Hoje. Mas no final do ano, para disputar uma Libertadores, talvez faça. Então, vamos ser o objetivo. Então, existe a possibilidade, sim, de que o Teves só venha para o Corinthians o ano que vem. Mas vem para o Corinthians. E isso é muito legal, da mesma forma. Mas, em todos os casos, temos aí até o dia 20 para resolver. E eu acredito que até domingo isso se resolva. Pode aí ficar tranquilo a fiel torcida. Vou repetir. De 0 a 100%. De 60% da negociação fechar agora. E eu diria até que pode até aumentar essa porcentagem, porque o jogador também quer vir. Então, vai só para 70%. Agora, os outros 30%, eu não sou bidu, né? Não posso dizer com certeza que vai acontecer. Mas os árabes lá, donos do Chelsea, ou do Manchester City, podem, sim, tomar a decisão que agrada a todos. Não é verdade? Aliás, eles não vão fazer nada de graça. Vão receber em troca 40 milhões de euros. Que aqui, entre nós, é dinheiro para Dedéu, né? E tenho dito. Que aqui, entre nós, é dinheiro para o dia 20 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 para